Fala galera, agora de fato vai começar a nossa aventura Olá galera, eu sou o William e agora vai começar o nosso passeio de três dias pelo Salar de Juni e outras cidades Aqui atrás é o carro que a gente vai ficar, o chauffeur já está arrumando as malas lá e vai um outro grupo junto com a gente, tá bem? Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo O cemitério de trens aqui de Uyuni Esses são os trens, os primeiros trens que chegaram aqui na Bolívia e eles vieram do Chile E aí depois que foi desativada essa parte aqui da ferrovia e os trens não tinham mais como funcionar, né? Não tinham mais capacidade, eles abandonaram eles aqui mesmo, as locomotivas O que sobrou, né? O que não pode ser reaproveitado Ficou aqui E aí Se inscreva no canal 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 E aí ele seguia por essas duas formações rochó de montanhas Essa formação maior E aí ele se inscreva no canal E aí 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 E aí